O acidente aconteceu aqui nessa baixada, a cerca de 4 quilômetros de Nerópolis. De acordo com testemunhas, um motorista que veio antes do ônibus passou e derrubou alguns cones e alguns tambores. E aí o que aconteceu depois foi uma série de pequenos acidentes. Depois que cones e tambores foram arrastados, houve este acidente mais grave, com um ônibus da Prefeitura de Damolândia. É um coletivo que faz o transporte de universitários até Goiânia e também leva alguns trabalhadores de Damolândia a Nerópolis, onde esses trabalhadores pegam então um coletivo para Goiânia. O ônibus caiu nesse buraco que foi aberto neste sábado. A parte de trás do ônibus ficou pendurada a cerca de 2 metros de altura. Dentro, tudo ficou destruído. As poltronas foram arrancadas, o que mostra o impacto que os passageiros sofreram. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Nerópolis e um homem, Adonias Fernandes, que ia para o trabalho em Goiânia, não resistiu. No local da sinalização, os tambores destruídos ainda estão na pista. Este funcionário da Prefeitura de Damolândia diz que outros acidentes poderiam ter acontecido. Eu acho que foi a falha da sinalização, falta da sinalização, vim fazer manutenção no final de semana e não vieram. O motorista passou aqui sexta, nessa pista estava liberado, ele passou aqui. Agora chegou aqui, inclusive não tem nem sinal de freado, porque ele viu que estava em cima já desse buraco aí. Daniela também mora em Damolândia. Ela é prima de um dos feridos. Ele está bem, ele machucou a face, mas ele está bem. A ESO teve pessoas que teve fratura, que levaram para o Hospital dos Acidentados, teve um que veio a óbito, infelizmente. A gente mora no interior, conhece todo mundo, então a gente sente a dor da família. Obrigado.